Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos hoje em Itajaí Aeroporto de Navegantes A nossa frente O A320 Neo da Azul Essa aqui é a plataforma X-Plane 12 Com o A320 da Tollis Nosso plano de voo Então voo Azul 8000 Decolando de Navegantes com destino a Campinas, interior de São Paulo Caso de alternativa Guarulhos Então nosso horário de partida aí É às 8h15 Zulu Agora são 8h15 Zulu 49 minutos de voo É o tempo estimado Para esse voo 35.000 pés altitude Que a gente vai Até o nível de cruzeiro Vamos consumir 1.7 toneladas de combustível em rota Uma distância total de 247 milhas Navegantes operando na pista 25 Vamo fazer a saída em SUG E no Bravo Até em SUG E é ingressar no Navegantes E é ingressar no Navegantes Até AQPEI Então esse aqui É a carta de navegantes Estamos aqui no pátio Uno E a gente vai decolar da 25 É a pista oposta A do pouso No vídeo anterior E vamos fazer essa saída aqui Que é em SUG Uno Bravo Após a decolagem aí Da pista 25 Seguindo na prova 256 Quando eu chegar em 2500 pés Eu vou fazer uma curva À direita Mantendo uma IAS máxima de 230 nós Vou subir até 5000 pés Eu vou manter Abaixo de 5000 Até o fixo November Foxtrot Uno 28 De 1.28 para 0.41 Já passando 0.41 Acima de 7.000 pés E Transição em SUG Chegada em Campinas Vai ser Através da Chegada Tinho 3 Bravo Com transição em Tinho Bozna 3 3 Então tá aqui Então tá aqui a carta Então tá aqui a carta Tinho 3 bravo A gente Faz a transição em Tinho Vai pra Kilopapa 1.61 Eu tenho que passar Acima de 15.000 pés Depois eu tenho que passar Obmav Abaixo de 13.000 Kilopapa 0.33 Abaixo de 9.000 E 1.69 A 7.000 pés Intercepta 6.000 O Kilopapa 1.06 Que é o meu IAF Nesse ponto eu começo a aproximação X-Ray Pista 3.3 Elevação do aeródromo lá em Campinas é 2.170 pés De Kilopapa 1.06 Eu desço pra 4.400 pés Até o Kilopapa 1.07 Curva à esquerda Pra Arnive E depois Vai pra aproximação final 1.33 MDA De 2620 E em caso de aproximação perdida A gente vai subir Pra 6.000 pés Após 3.000 Direto pra Kilopapa 1.06 Para uma nova aproximação Ou uma espera Que for necessário Meteorologia Aqui em navegante Está operando A gente não sabe Deixa eu ver aqui Navegante 0.0.03 É o vento Algumas nuvens A 900 pés Encoberto A 2.000 pés 22 graus de temperatura No 0.07 É o ajuste E Campinas Operando VFR Também Depois a gente fala Mais sobre A meteorologia De Campinas Vamos lá Vamos lá Começar Tira todos os Catering As escadas E fechar Os carregadores De bagagem Começa a fechar Todas as portas Aqui Cabine Cabine Já está Fechada Vamos Travar Começar O nosso Checklist Aqui Então Vamos lá GPU Está em on Engine Master 1 e 2 Aqui embaixo Em off Ignition Selector Em normal Landing gear Down Baterias 1 e 2 Ligadas 27.8 27.8 Luzes Externas Estou no modo Nav light Logo light Estrobe off Luzes de pouso off Acho que é isso Vamos acionar a PU Então Vamos testar O fogo da PU Liga a master Da PU E dar partida Nela E vamos acompanhar A partida Da PU Vou agora Vou agora Bleeds acionadas, EGT estabilizado, Bleed da Pio já está disponível, estou esperando o gerador, gerador disponível, external power off, vem no eletricos e verifica se a gente está no GPU agora, tira a external power, tira o calça das rodas, vamos chamar o TOW Beleza, chamei o TOW, a gente vai taxiar com calda, a minha direita para que eu possa taxiar para a pista 25, via Taxway Bravo Agora é o momento que eu dou uma olhada na Ival, e vejo como está o tráfego, em toda a região Bem tranquilo Ok, todas as portas e hatches estão feitas, prontos para conectar Continuando o check list a partir de agora Então a gente já verificou, bom o GPU já desconectou, Cabin lights está setado Já vamos liberar Já vamos liberar eở o Crossbreed Auto Packs off Seletor de temperatura Tá tudo em automático Painéis elétricos Tá com fault light nos geradores Que é normal Vamos verificar só o Cabin fans aqui Vou ver se cessa o barulho das ventoinhas E se ela volta Agora quando eu ligo Adirus Tudo em nave Emergence lights on Landing lights off Landing elevation field Vai aqui em press Verifica aqui se está em alto Confirma aí a altitude lá do aeroporto destino 270 Vamos checar O fogo dos motores Strobe lights Em off Radio panel selector Então Painel de rádio aqui Em 22.80 Que é a frequência da Unicom Aqui da Ival E aí Se eu tivesse No módulo Estivesse sendo controlado A região aqui Eu pediria O clearance Como não está E o tráfego está tranquilo Só está eu mesmo Aqui na região Então eu vou Acionar Os motores E quando eu estiver pronto Para o táxi Eu vou coordenar Altimeter 107 FMGS Está tudo configurado Então Informações de início Aqui Origem e destino Nível de voo A gente vai no nível 350 Informação de peso E flight plan Todos os fixos Já setados Informações de performance Também Estão todas as mesmas Velocidades 123 De v1 133 De vr E 136 De v2 Transição 9000 A gente vai decolar Com flaps 2 Vamos decolar Com o modo Toga Com pex off FMC FCU Tudo Setado O 007 ARC 10 156 250 5000 Airport ARC 40 Beleza Flight Director Está on ILS off Nave mode Estamos com o modo Heading 250 E256 Pelo que eu vi na carta Vamos ajustar já Clocks Ok 8 e 19 A gente está 4 minutos Atrasado Antes kit In on TKS In standby Weather Radar In off Vamos deixar in off Por enquanto Engine Master switch 1 e 2 In off Ignition Selector Normal Trust levers In idle Trust levers Doors in idle Ediros Aligned Doors Doors All green Closet City belts on Ou smokes on Já está E beacon lights on Estamos prontos Para o pushback E acionamento Aqui do Azul 8 0 0 0 Bombas de combustível Em on Ignition selector Na posição Start Tiro Parking brakes E eu posso já começar A acionar o 2 A partir de agora Marco o horário aí Do Acionamento 0 8 2 1 E acompanha aí O Acionamento Do motor N2 Vai subir Até 27% E aí Vai entrar Combustível EGT Sobe N1 Sobe E pressão De hora Tem que também Estabilizar Aqui Isso aí Verifica Verifica os parâmetros Ó Óleo Pressão Temperatura Ok N1 Subindo EGT Estabilizado Parque 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 Brick 7 Disconnecting Toe Please Standby O Oito minutos de atraso, o nosso horário de decolagem Pressão do 1, ok N1 subindo, EGT EGT estabilizado Flight controls Full up, full down Full left, full right Rudder, left, right 0.5 é o pitch, só vou confirmar aqui 0.5 é isso aí E aí, cheque de sistemas Blitz Da API por enquanto A gente vai desligar O bleed passa para os motores Pressurização em automático Elétricos, geradores 1 e 2 Normais, baterias normais Hidráulicos 3 greens, normais Fuel Combustível, combustível 4.3 toneladas Balanceado APU está on Não, já está em off Air condicionado No automático Portas todas fechadas Pressão dos pneus Temperatura dos freios normais Flight controls A gente já verificou Ignition selector Agora na posição normal Pax on Ground spoiler armado Flaps na posição 2 E aí, estamos prontos para o taxi Para a coordenação Em navegantes O Azul 8000 Está acionado no pátio Vai seguir para o taxi Via Taxway Bravo Até a capiceira da 2.5 O Azul 8000 Before taxi checklist Anti-ice Não é requerido Clearance Acabamos de coordenar Altimeter Set Taxi lights On APU já está em off Parking brakes set Libera os parking brakes Vamos embora Posso botar um pouquinho de motor Taxi Bravo Cabeceira do I5 Ok Então vamos lá Agora sim, radar meteorológico Vamos passar ele para ON Radar de terreno Em ON também Brakes Temperature Normal Clearance Vamos já coordenar A gente já coordenou na verdade TCAS TRA PEGS Agora eu vou colocar em OFF Senão A gente vai esquecer Strobo lights on E aí vamos logar Landing lights Também Dar uma olhada aqui Para ver se não Não vejo nenhum tráfego na final Tchau 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 Lógico Tchau V1 Get up Autopilot 1 10 12 14 15 15 Amém. 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 Isso aí, decolado então de navegantes... Vamos coordenar aqui... Para coordenação, Azul 8000, decolado de navegantes, pista 25 com curva à direita, sobe procedimento em Sugno Bravo, reportará na transição do procedimento, Azul 8000. Azul 9000, decolado de navegantes, pista 25 com curva à direita, sobe procedimento em Sugno Bravo, reportará na transição do procedimento, Azul 8000. A gente já vai começar a subida O procedimento aqui ele previa a gente Estabilizar 5 mil pés E 210 nós A gente está até um pouco mais rápido Não, até 230, tá certo, é isso aí Então a gente está restrito a 5 mil pés e 230 nós Até aqui, até o Viver Fox Trot 128 A partir de agora Ele vai liberar a subida aí É isso aí 3 mil pés por minuto aí de subida Lembrando aí que a gente vai até o nível 350 Chegando a 7 mil pés O que eu vou fazer agora? Colocar o altímetro aqui em standard A transição está um pouco acima aqui, né Está em 9 mil Mas aí não tem problema já passar para standard After takeoff checklist então Gear up Já verificou aí Grande spoiler desarmado Flaps recolhidos Flaps recolhidos Auto pilot on Truss levers Colução climb Flaps Up air packs Backs on E todas as luzes aqui Rim off Para o início da subida Unties Não vai ser necessário Altímetro 7 para standard Cabin temperature E... Normal Engines Óleo, quantidade de pressão, temperatura normal, vibração dos motores normais, Blitz Packs Ok, pressurização Então em 3.6 de diferencial de pressão, quase 3.000 pés de cabine, elétricos, geradores 1.2 e baterias normais, hidráulicos também normais, combustível 3.6 balanceado suficiente, E-bill off, ar condicionado no automático, portas fechadas, wheels, então tem pressão Dos pneus normais e temperatura dos frios também, os flight controls normais Temos em 20.6 de volta, bairro ganho de desajunar com a segunda parte E-bill off, já que o grande frente doaalibus é atualizado, São apenas 20.6 devinas, o que as 60? Amém. 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 Como que eu preencho? Basicamente aí com as informações do METAR. O METAR aqui tá dando pra Campinas, vento 040,07, 040,07. Temperatura 27 graus, tá Kavok, seja sem a presença de nuvens, e ajuste no 009. Velocidade de aproximação vai ser de 137, noz do cruzamento da cabeceira. Na sequência, eu vou dar uma olhada aqui, no procedimento de descida, né? Então, eu tenho que passar a TINHO abaixo de 19.000 e 15.000 em quilopapa 161. Então, o que eu faço é, então eu vou descer pra 15.000, até o 1.061. Vou esperar dar o momento da descida aí, vou comandar a descida. O procedimento de chegada, então, é esse aqui, né? TINHO 3 BRAVO. Então, TINHO, quilopapa 161, depois OBMAV. 033, 169. 169 é 7.000 e termina em 166. A seis, irmão. . . . . . . Amém. Vou coordenar aqui, para a coordenação na livre o Azul 8000, está no nível 350, proa de Campinas, programou a descida Timro 3 Bravo e aproximação RNP X-Ray na 3 Trames, reportará no início do procedimento o Azul 8000. Amém. Comando descida. Amém. 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 Até aquilo papão no meia 1 Tô limitado a 15 mil Depois Já posso descer pra 6 mil Tô limitado a 15 mil 19 mil, né? Passando 19 mil pés agora O ajuste do altímetro vai ser no 009 Vou colocar o ajuste aqui Transição em cabinas Vai ser aos 8 mil pés E aí o MDA vai ser de 2620 MDA de 2620 6 milhas do quilopapo no meia 1 Tô passando a 16 mil pés Tem que descer pra 15 mil e depois Continuar descida pra 6 mil Vou reportar novamente aqui Início do procedimento RNP X-Ray E aí o MDA vai ser 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 Vamos lá. 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 3 milhas. Vamos lá. 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 Vamos lá.